E quando o assunto é cinema, não podemos deixar de citar o cineasta brasileiro Amácio Mazzaropi. Um caipira que deixou um legado e mudou o jeito de fazer produção audiovisual, sempre com muito humor e irreverência. Inesquecível Mazzaropi, né? E para manter viva essa tradição, estão abertas as inscrições para o festival Curta Mazzaropi. Foi com 7 anos de idade que Pedro Barreto, o Mazzaropinho, assistiu ao primeiro filme de Mazzaropi. Vê se vocês não comem muito porque o dinheiro está pouco, hein? Dinheiro? Então nós não pagamos o homem para o emprego para nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele. E como ele mesmo diz, foi humor à primeira vista. Começou com 7 anos de idade, pequenininho, Mazzaropinho mesmo, de verdade. Eu assisti um filme e me encantei com o personagem, com o Jeca do Mazzaropi. E a partir dali nasceu o Carim pela obra e depois, em seguida, nasceu o personagem. O personagem que se transformou fruto do legado deixado pelo Mazzaropi. O interesse pela vida do artista foi tanto que, aos 12 anos, ele passou a pesquisar e a interpretar o caipira tão bem personificado por Mazzaropi. Em 2014, chegou a produzir um curta-metragem. Mazzaropi sempre dizia que o segredo do sucesso dele foi falar a língua do povo. Então foi mais ou menos o que a gente fez, foi falar a língua do povo, colocando até pessoas do carnaval, como Barbosa, Jucateles, que levou o interesse e em 2014 foi um grande sucesso aqui no Vale. O cinema mudou muito, o cinema hoje é muito tecnológico e essa essência caipira a gente não tem como deixar. Então a gente está sempre relembrando nas músicas, nos costumes, em tudo que a gente grava. O avanço da tecnologia facilitou e muito a produção cinematográfica. Assim como Pedro, hoje muitos artistas e cineastas se aventuram no universo da criação, mas sem deixar de lado a paixão pelo cinema que tinha Mazzaropi. E como esquecer Portugal, minha saudade? E as engraçadas aventuras de Pedro Malazartes? E o que dizer de O Lamparina? Obras que ainda são importantes para a memória nacional e que a Mazzaropi fez mesmo com todas as dificuldades e falta de infraestrutura no cinema, nas décadas de 60 e 70. O negócio é enfrentar os homens com valentia, para todos os enfeitos nós sermos cangaceiros e já matemos meio mundo por aí. Aquilo que na época do Mazzaropi era o único, praticamente um dos poucos a fazer isso de maneira independente, hoje é uma possibilidade real, por conta do acesso à tecnologia, as possibilidades de se fazer um filme hoje, não estão restritas aos grandes centros, às grandes metrópoles e é isso que a gente quer. Para incentivar essa nova geração que tem tanta tecnologia nas mãos, o museu que leva o nome do ator em Taubaté está com inscrições abertas para um festival de curta-metragem. Para concorrer, o material enviado precisa seguir critérios. Ele é um festival nacional. O tempo máximo do filme é até 15 minutos. Ele deve ser obrigatoriamente um filme de ficção. Depois, os melhores filmes serão exibidos durante o festival, para o público assistir, quer dizer, o festival é também aberto ao público e gratuito. Vai ser aqui no próprio Museu Mazzaropi. E as pessoas vão poder votar no melhor filme. E as inscrições para o Festival Curta Mazzaropi são gratuitas e podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro no site festivalcurta.museumazaropi.org.br Salve a genialidade de Mazzaropi. Esse foi o Bande Cidade de hoje. Para rever nossas reportagens, bandi.com.br barra vale. Boa noite. Continue com a gente. Vem aí o Jornal da Bande. Boa noite. 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 Boa noite.